Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Patinetes! Está um lindo dia de sol. Peppa e George estão brincando de patinete. Êêêê! Vrum, vrum! George ainda está aprendendo a andar de patinete. Ele está um pouco preocupado. George, vem logo! Qual o problema, George? Quer que eu te ensine a andar de patinete? Está bem. Segura firme aqui no guidão, desse jeito. Com as duas mãos. Agora, sobe no patinete. Oh, não, George. Sobe no patinete com um pé só. Isso! Agora você empurra com outro pé. Desse jeito. Êêê! George, você está conseguindo! George aprendeu a andar de patinete. Peppa! George! Chega de andar de patinete por hoje. É hora de vocês irem para a escola. Mas nós começamos agora a andar de patinete. Nós podemos ir de patinete para a escola hoje, papai? Boa ideia. É sempre bom fazer exercícios. Viva! Preparar, apontar, já! Esperem por mim! Até mais tarde, mamãe Pig! Tchau, até mais tarde! Peppa e George estão indo de patinete para a escola. Mais devagar! Vamos lá, papai! Papai não consegue acompanhar. Esperem por mim! Peppa e George chegaram à escola. Tchauzinho, papai! Tchau, tchau! Tchau! Agora eu vou ter que voltar andando para casa. O que eu preciso é de algumas rodas. Espera aí! Eu tenho rodas! É! Isso é divertido! Papai Pig gostou de andar de patinete. Papai Pig, está andando no patinete da Peppa? Sim, andar de patinete é muito divertido. Devia tentar algum dia. Peppa e George estão desenhando e pintando na escola. Madame Gazela, nós dois viemos para a escola de patinete. Muito bem, Peppa e George. Vamos todos fazer desenhos sobre como nós viemos para a escola hoje. Eu vim de bicicleta. Muito bem. Eu vim andando. É tão bom sentir o ar puro em nossos pulmões. Meu vovô me trouxe no caminhão dele. Vroom, vroom, vroom! Ah, muito bom! Está na hora da mamãe e papai Pig irem buscar as crianças na escola. Pegou a chave do carro, papai Pig? Eu acho que nós não devemos ir de carro, mamãe Pig. Mas é um longo caminho para andar até a escola. Nós não precisamos andar. Eu cometi esse erro pela manhã. Vamos de patinete! Você não me vence! O quê? Tem certeza? Está bem! Mamãe e papai Pig estão indo de patinete até a escola para buscar a Peppa e o George. Isso foi incrível! Eu disse que não precisávamos andar. Mamãe, papai, trouxeram os nossos patinetes! Viva! Ah, pois é. Parece que nós ficamos sem os patinetes para podermos voltar para casa. Papai Pig, você disse que não precisaríamos andar. Não vamos precisar andar, mas vamos precisar correr. Você não me vence! Ei, espere por mim! Ei! Que divertido! Peppa! George! Esperem! O papai e a mamãe! Peppa e o George adoram andar de patinete. Todo mundo adora andar de patinete. Peppa Pig! 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 Peppa Pig!